Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina dá brincade, ané Mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina dá brincade, ané Mamãe, café, sempre na mesa Nas morininha, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Pelozvega, te atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, parriar com mais de mil Ver os velhotes é tirar de grana dele E a boçada no terreiro tira fogo sem fuzil Oi!